Então, vamos pelo celular de cá. Você sabe de mexer aqui, onde é que funciona, onde é que está a manchina e tal? Pode ver o visual, então, que estamos aqui. Tinha um pouco que a gente vai mandar para vocês aqui. Tem um empanho aqui, a empresa da manchim, a de boa, 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 a de boa. A gente pode ver. Tchau.